Muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola! Olha o lançamento! É tiro de meta, meus amigos! Juninho. Procurou alguém ali na frente! Vem a batida! Vai fazer o gol! Essa não dava para perder, ficou sozinho com o goleiro. Esse é o cara que transforma um gol caixote em um gol de futebol americano, né? Que frieza, que tranquilidade para dar um tapa na cara do goleiro e sair para o braço. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. O time não perdeu a chance e fez um a zero. Juninho. metida de bola por cima e a defesa afasta o perigo. Chegou bem, recuperou a bola, bola enfiada pelo meio da defesa, bola enfiada entre a marcação, meteu a testa na bola! Tentou a finalização de cabeça, mas errou feio. Como dizem por aí, essa é uma aula de contra-golpe, um contra-ataque de Almanac. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, não foi aquele passe maravilhoso, mas facilitou a defesa. Felipe Azevedo. Felipe Azevedo. É lateral. Chegou na marcação e recuperou a bola. Lançamento por entra-defesa. Bola lançada para o ataque. Passe pelo alto. E é escanteio. Suba em gol! Eles vão felizes para o intervalo. Marcaram um gol bem no finzinho do primeiro tempo. O cruzamento foi excelente. Ele aproveitou. Olho aberto, técnica força, um belo gol de cabeça. E agora, depois do empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que está tudo bom? Apita o árbitro, fim da primeira etapa. O jogo aqui começou bem movimentado, com o placar de 1 a 1. A torcida certamente vai querer ver o mesmo empenho dos dois times nos próximos 45 minutos. A bola já está rolando. Começa o segundo tempo. Éder. Juninho. Abriu ali pela direita. A batida para o gol. Defendeu. O homem é uma parede. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no time de defesa. Esticou a perna, desarmou o adversário. Tomou a bola na hora certa. A metida de bola. Cruzou. Por zero. A subiu. Gol. Esse foi para esfriar de vez o adversário. Um cruzamento milimétrico e a finalização também. Essa é a cabeçada de manual do procedimento. Olha como ele sobe com o estilo e categoria ao mesmo tempo. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí. E o time passa a comandar o planejamento. Marlon colocou a bola na frente. Vai, Pergentinova, entrando em campo. Botou para correr. Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo. Felipe Azevedo. Jogou na frente para ver o que dá. Partiram da defesa para o ataque. E a bola chegou nele. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Meteu ali pela esquerda. Tentou o drible, mas foi desarmado. Não tinha espaço com tanta gente dentro da área. Estava na cara que ia ser difícil se fosse alguma coisa boa nesse lance. Procurou o lado do campo. Ele procura o espaço para cruzar. A primeira batida. Boa defesa. Grande goleiro é assim. O árbitro aponta o centro de Bramada. Fim do jogo. Isso, pouco no finalzinho, hein? Mas, mesmo assim, garantiram a diferença de um gol. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Deu tudo certo. O que foi planejado lá na Precheta aconteceu dentro de campo, Milton. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Foi um prazer, Milton. Um grande abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto